Vai conversar com mais jogadores do ACP, jogadores que são aqui de Paranavaí e que estão aí defendendo as coisas do ACP nesse campeonato paranaense. Vamos falar do Evandro, vai falar aí da expectativa esse ano. O que você pretende esse ano aqui no ACP, Evandro? Um abraço. Um abraço, Tito. Esse ano estamos fortes no treinamento do professor aí. Ele vem dando muita confiança pra gente, mostrando o que ele quer, que a gente faça dentro do trabalho, sempre ajudando nós. E vamos procurar ajudar o ACP da melhor forma por si. O Evandro evoluiu ainda mais em relação aos anos anteriores, né, Evandro? Sim, sim. A gente conseguiu aprender um pouco mais. A marcação, jogar na lateral, você precisa aprender a marcar e eu estou aperfeiçoando isso. O professor Lins César me ajudou ano passado, esse ano o professor Lio vem mais um pouco ajudando. E vamos aí. Daí vamos conseguir jogar pra poder ajudar. Onde o Evandro vai ficar à disposição? Na meia ou na lateral esquerda? Na lateral esquerda. Mas se ele precisar na meia também também poder ajudar. Você já adotou a lateral esquerda e começou a posição agora? Agora sim. Agora eu posso dizer, sou lateral esquerda, né? Mas sempre gostei de jogar na meia de volante, mas agora estou lateral esquerda. Ô Evandro, fala um pouquinho de você, as suas passagens até aqui no ACP, porque você começou aqui, mas acabou saindo aí também, né? Sim. Em 2010 eu joguei aqui a Copa Tribuna, depois fui embora pra Curitiba, passei por Santa Catarina. Ano passado estava no profissional, em 2012 jogamos a base por aqui também. E agora estamos aqui de novo, né? Vamos procurar ajudar da melhor forma possível. A lateral esquerda, então, tem... De repente pode ter dono aí, né? De repente sim, mas respeitando sempre o Guilhão. É uma pessoa muito boa, procuro ajudar eles também, falando algumas partes da lateral. Mas se aparecer a brecha, vamos procurar pra jogar sim. Sucesso pra você, então, Ivandro. Obrigado, Tita. Obrigado. Obrigado. Obrigado.